Pode observar que essa é a real situação desse trecho da estrada da praia, aí próximo ao feirão do CR. Muitas crateras e a via está intrafegável, de acordo com os condutores de veículos, é que por aqui já quase não está dando de passar. Essa é a real situação desse trecho que você pode observar agora. Agora eu vou mostrar para você de casa a outra situação aqui, desse trecho já, aqui próximo à Lombada. Pode observar que as crateras a cada dia que se passa, está se abrindo mais, viu? Está abrindo mais e aí tem uma grande cratera ali próximo à Lombada, aqui no bairro da Independência. Pode observar aí, os condutores de veículos só estão passando já ali por aquele lado direito. O lado esquerdo, realmente, pode observar que os condutores têm aí uma grande dificuldade ao passar aqui nesse local. Conversando agora há pouco com uma moradora aqui desse local, ela relatou a nossa equipe de reportagens que ontem à tarde, por volta aí das 3h30, um cidadão totalmente mamado até o Tucupi, ele vinha aí do residencial Luiz Quezado, vinha abaixando e ao passar aqui nesse local, devido à velocidade muito alta aí da moto, ele sofreu um grave acidente aqui nesse local. Passou aqui nessa cratera, a moto ficou aí na cratera e aí o condutor do veículo, ele foi rumo ao Cuminã, é verdade. Voou da motocicleta, devido aqui a essa cratera, está muito enorme aqui nesse local. Mediante a essa situação, nós, da imprensa local, pedimos com carinho ao secretário de infraestrutura, o Albone Miranda, que possa olhar com carinho, claro, fazendo o serviço de recuperação aqui nessa via, tanto nesse trecho aqui próximo à Lombada, quanto nesse outro trecho aí próximo ao Feirão do CR. Praticamente de cabo a rabo, a situação da estrada da praia está indo de mal a pior a cada dia que se passa. Só o condutor do veículo ali, já vai empurrando a motocicleta, devido aí ter passado no buraco, a motocicleta já apresentou problemas e aí, vai só na manha. E aí, está essa situação aqui no bairro da Independência. Alô, Albone Miranda, vamos lá, viu? Vamos lá, garoto, olhar com carinho, claro, fazendo o serviço de imediato, um serviço de recuperação aqui nesses trechos, porque realmente pode observar que está intrafegável, a situação intrafegável mesmo aqui desse local. E aí, vamos lá.